É uma praia, tem areia, água salgada e espante. É em Mangualdo, no distrito de Viseu, no interior do país. Chegar aqui a título de passeio de interior e dar com uma praia como temos lá no litoral, acho impecável mesmo. Dá algum jeito, já que não há praia, há alguma coisa para fazer um outro lazer. É a primeira praia artificial com água salgada na Europa. Um terreno abandonado com 20 mil metros quadrados deu lugar a um areal, tal e qual uma praia, diz quem já deu aqui um mergulho. Como é que está a água? Ótima, a série é espetacular. E ainda por cima é mesmo salgada. Está ótimo, porque aqui, por mais não há mar nem nada, está ótimo. E acho que vamos optar por vir para aqui mais vezes, em vez de irmos para outras praias. O distrito de Viseu tem cerca de 700 mil habitantes. Durante os meses de verão, chega a ser visitado por um milhão de pessoas. Agora, conta com nova atração. Osa construir uma praia no interior de qualquer cidade do mundo. E chegámos a Mangual e tivemos uma recepção extraordinária ao projeto, o envolvimento da Câmara extraordinário. E estou convencido que estou no sítio certo, com as pessoas certas. A Praia Artificial de Mangual está aberta a partir de hoje e até 15 de setembro. Além da areia e da água salgada, esta, como outras praias, tem também bares e espaços de diversão para todos. São 6.500 toneladas de areia, 1.300.000 litros de água salgada e 1.300 metros quadrados de espelho de água. Números que impressionam e que permitiram criar uma praia onde ela era menos provável. A maior praia artificial da Europa está em Mangual. O meu marido tinha visto na televisão para há 3 meses e eu, por acaso, escrevi lá no calendário. E então, como ele estava de folga hoje, então decidimos vir até cá. E já foi a água? Já, já está boa. Estava toda hora de férias e já tinha ouvido há 3 meses atrás. E então, resolvi cá hoje, para ver. Marcou já a contar vir aqui, é isso? É isso mesmo. Estavas a contar que fosse assim, tão grande ou mais pequena? Maior. Querias que fosse maior ainda? Era. E o que é que dá para fazer aqui? Também tem muitos jogos. O que é que vocês fazem aqui? Eu sou o pai, eu sou de uma terrinha a 7 quilómetros. E faz planos de vir cá mesmo apanhar uns banhos de sol? Sim, sim, sim. Já com anos sem uns banhos de sol. Hoje não vem com indumentária própria, não é? Não, não. Não porque soubemos em Mangual que caberia hoje. Eu gosto de vir ver também, não é? Já faz tensões também vir aqui apanhar um bocadinho de sol? Sim, sim, se Deus quiser. O investimento é privado. Um milhão de euros foram gastos a criar o local, que além de praia, é também um evento. É um evento que vem de uma experiência de praia durante o dia, um conceito familiar, tem a particularidade de ser no interior e recriado ao máximo o ambiente de uma tradicional praia do litoral, e à noite com cartaz musical forte, diário. A abertura da praia promete trazer muitos veraneantes a Mangualde, uma mais-valia para um concelho do interior. Está aqui a obra feita, está aqui um projeto seríssimo, principalmente para combater também aquela mensagem que foi dita por altos representantes do Estado, que é importante combater o despovamento no interior. Isto é uma marca clara do combate ao despovamento no interior, para atrairmos as pessoas que estão mais balançadas para o litoral. Para além de água e areia, também não faltam infraestruturas de apoio. Sete bares e seis restaurantes garantem que aqui ninguém passará fome nem sede.